E aí galera, tudo bem? Passando pra avisar que hoje eu estarei trazendo um vídeo do balãozinho aqui Se bater 5 likes, estarei trazendo na sexta-feira que vem um vídeo Batendo travessão Aí estarei gravando no balãozinho de novo Como eu não consegui arrumar um campo Hoje Aí estarei trazendo de novo o vídeo do balãozinho Hoje estou gravando aqui no terreiro de casa Mas estarei Estarei trazendo pra vocês na quadra Sexta-feira que vem, se bater 5 likes Na quadra, aqui em Camanducá e Minas Gerais Aí estarei trazendo o vídeo Batendo na travessão Certo galera? Então vamos pro vídeo A meta de like foi 5 balãozinho Como eu falei, quantia de like desce Quando desce 5 likes, 5 balãozinho Vamos lá, vamos pro vídeo Merda 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7, 7 Vai arrumar aqui, vai arrumar Agora é ele gente, vai tentar fazer 1, 2, 4, 2 Fala 2 1, 2, só 3 Um, dois, três Quatro, quatro Sala esses dois Um, dois, dois Um, dois, três Um, dois, três Gente, ele é ruim, gente Um, dois Um, dois Pegar a bola aqui Um, dois Mais tempo, sei lá Agora eu de novo Cinco? Cinco, cinco É Foi até nove, gente Até dez Ih, ele é bom, hein Agora eu, grava aí Grava só a metida Um, dois Três Três, gente Consegui passar de quatro, cara? Um 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 Dois Vai, vai Um Dois Tempo que é menor Gente, a gente vai fazer um paredão, hein Cinco balões, só Gente, ninguém tá brincando aqui Ele não sabe dar balãozinho Um Ah, não vai, né Um 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 Paredão, quantos, três balões? É Quanto? Três balões Três balões, vai Três balões, gente Um Dois Três Quatro Cinco Tira a bicicleta, Michel Sete 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 Mas é três balões, filho Não, de quanto quiser, né Então, eu tenho que fazer quanto, Guarfe? Três Três Se você fazer mais que sete, eu vou para o paredão Preparar três É Pera, deixa eu sentar aqui Agora vai Vai Um Dois Três Abavou na minha estrada Dá a mão aí, Nina Dá a mão aí pra câmera Três Fiz três, pronto Mas eu fiz mais, né, gente Agora ele tem que fazer um Tinha Tinha Ficado Tá Tá Galera Esse vídeo bater cinco likes Tarei trazendo pra vocês Travessão Sexta-feira Tarei fazer balãozinho de novo Aqui, muito pequeno Muito pequeno Aqui, ó Tarei trazendo vocês de novo Aí, cara Vê se terça-feira Eu consigo trazer uma trollagem pra vocês Beleza Vamos pro vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Vitória Ribeiro Qual posto, você quer? Mais duro ou mais mole? Não, mais mole, tá bom Partiu o cocô Pra vencer, hein A bola aqui É duas, senhora Errei azul, vou cagar Agora vai ter Agora você que faz Três balãozinho de novo? Três Três balãozinho Três balãozinho, vai então Agora eu tenho que fazer três, né? Tem Vamos, pode até outra vez Ah, não dá Eu vou ganhar Grava aqui A bola aqui Errei, não tá vendo Agora vai ser a bicuda, gente Quebratei Pega o meu boneco lá O boneco aí pode ter mais risco Dois balãozinho, vai Dois, dois balãozinho É dois Três, sete, oito, nove, dez Dois, três, mais não Quinze, seis, sete, sete, dezoito Nove, vinte Vinte e um, vinte e dois Vinte e dois, hein, gente Agora eu vou ver se é fácil Tem que fazer três Passar de vinte e dois Eu tenho cinco chances Três 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 Um, dois, três Aê Vai paredão demais Vai paredão, vai Demais Não fiz três? Eu vou de uma vez Só o peso É, ele vai lá ver Vou chutar Não, é, tem que ser lá aqui Depois eu deixo chutar, velho Vira Ah, errei Ah, errei também Agora eu vou tentar fazendo aqui pra vocês Que o vídeo do balãozinho Tá fazendo cinco balãozinhos Vou ver se eu consigo Dois balãozinhos Um 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 Dois Ah, você põe a mão, viado Eles não sabem Um 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 Tem mais dois Tem mais dois chances Pega o negócio Me senta lá Festa feira que vem esse vídeo Botei cinco likes Se tá feira que vem Trazendo nas quadras Tem história Tem vários Paro, vídeo Tchau